Se chama Meia Noite, sexta-feira Sem dor, sem águas E sem feridas Sem vermelha, sua raiva e mulher Talvez quando eu coloquei no altar Mas o meu namoro me trouxe Você não vai me convencer a quebrar Amor, você não vai me convencer Que hora é feia, noite Qual é que é sexta-feira Não, 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 não Nunca tira, afo quebrar Sem dor, de feira Não entende Qual é sexta-feira E por isso, a toca-eira Puta-dia Nunca tira, afo quebrar Existe É assim que eu quero ir viver Na volta de casa, no frio, vocês Vai ser a minha fé, eu morrer Vai ser a minha fé Eu morrer, é hora e a noite Qualquer dia é sempre a feira Estou pronto com a batalha Vou curtir a noite inteira Qualquer hora é sempre a noite Qualquer dia é sempre a feira Vou cair na portaria Vou curtir a noite inteira Qualquer hora é sempre a feira 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 A CANTUBA! É uma putaria, caralho!